Este homem estava há 38 anos, nesse louvor, 38 anos esperando por um milagre Jesus chega diante dele, queres que eu te faça, aleluia Deitado sobre uma esteira, esta era a minha situação Esperando que a qualquer momento, alguém chegasse e me desse a mão Ele estava esperando pelo homem, né? Triste o meu estado, já não aguentava mais Quando chegava o momento, eu ficava para trás Era só mais um doente, como um outro sofredor Sem carinho, sem amigos, sem afeto e sem amor Não havia um sequer, pra ter compaixão de mim Quando de repente ouvi, uma voz dizendo assim O que queres que eu te faça, podes me dizer agora Senhor, quero ser curado, me ajude sem demora Olhando nos meus olhos, o Senhor foi me dizendo Vou mudar a tua história, chega de ficar sofrendo É chegado o momento, de você ser ajudado Toma tua cama e anda, pois você está curado Foi quando senti o meu corpo se movendo E que era o resultado do milagre acontecendo Oh, aleluia Santo e exaltado é o nome do Senhor Esse Jesus está aqui, querido Esse Jesus está aqui, aleluia Escuta Hoje pode ser você Precisando do Senhor Desejando seu carinho Seu afeto e seu amor Aleluia Ele é Deus e tudo vê O que está acontecendo Ele cuida de você Para não ficar sofrendo Vai assim com a sua mão Meu irmão, receba agora O que está precisando Tome posse da vitória Chega de ficar chorando Jovem galileu Que morreu por te amar Ele já determinou Sua bênção vai chegar Mesmo que não haja água Nem o tanque de betesda O Senhor ordena a bênção É fartura em sua mesa Quem te viu chorar Também vai te ver sorrir Contemplando as promessas Que Deus hoje se cumprir Quem te viu chorar Também vai te ver sorrir Contemplando as promessas De Deus hoje se cumprir Contemplando as promessas De Deus hoje se cumprir Oh, aleluia, glória a Jesus Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Santo é o nome do Senhor Aleluia